Olá, bom dia família, segundo dia de surto aqui em Búzios, quebrei aquilo ontem, então Então hoje eu vim de single fin, nunca surfei de monoquilha na vida, surfe despretencioso, sem querer forçar muitas manobras, experimentar essa nova sensação, mas aparentemente baixou de ontem para hoje, mas deve ter um treino. Loha! vamos lá! vamos lá! Música Diversão sempre! Música 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 do surf, e um dia despretensiosamente, cai de monoquilha também aí me fala, vou adorar saber Aloha